Se a gente quer falar de tênis da Nike bom, barato, é o Court Royale. O Court Royale, ele é perfeito. Ele é bom, bonito, barato, perfeito pra você usar em quase todas as situações, principalmente no seu dia-a-dia. Eu falo aí que ele é o tênis animal pra você substituir o sapatênis, que ele é um tênis mais clean, que chama menos atenção. Ele é um chuchuzinho e ele tem um preço um pouco mais acessível aí do que a maioria dos tênis da Nike. Ele tem aí várias padrões de cores diferentes, vários colorways diferentes pra você ter aí no seu guarda-roupa, de acordo com o seu gosto. E acho que ele é uma das principais opções quando a gente tá falando de tênis de entrada da Nike. Falar de tênis barato da Nike é muito difícil, porque a Nike, cara, tem muito pouco tênis barato. Os principais tênis mais baratos da Nike costumam ser da linha SB, e mesmo assim, dificilmente eles são barato, 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 assim. Quando a gente tá falando de tênis barato da Nike, a gente tá falando normalmente de uma linha de preço ali entre 150 a 200 reais, que eu sei que pra muita gente não é barato, mas esse é o mais baixo que você consegue chegar na linha. Lembrando que a gente tá falando apenas de produtos originais. Eu não falo aqui de réplicas, não falo aqui de cópia, eu não falo de produto pirata. Aqui eu só falo de produtos originais de lojas originais. No vídeo de hoje eu fiz uma lista aí com vários tênis da Nike bons, bonitos e baratos pra você que quer ter um tênis na Nike na sua vida, no seu guarda-roupas. O link de todos eles vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e todos são de lojas que trabalham com produtos originais. Não tem réplica, é só original. Tá bom, meu parça? E aproveita e já deixa o like nesse vídeo aqui pra dar uma força pra gente. Fala aí que outro vídeo de tênis você quer ver aqui no canal. Minha próxima indicação é o Nike Revolution 5, ou Revolution 5, que é um bom tênis de entrada pra quem quer começar a dar um trotezinho, ou quem tá procurando um tênis legal da Nike aí pra fazer academia. Os tênis da Nike, eles têm virado cada vez mais de uma tecnologia absurda de corrida, assim. Você tem uns tênis que têm placa de carbono, vocês têm uns tênis que são feitos pra maratonista, tem tênis que é proibido em competição, de tão pica que é a performance daquele calçado. Então é uma marca que tá entrando de cabeça aí no running. Não, cara, ela tem a origem do running desde a sua criação, né? O primeiro Nike que foi feito pra corrida. Então ela tem excelentes calçados pra você começar a correr. E esse daí é um ótimo pra você começar a correr, ou pelo menos dá um trotinho, assim. Você tá começando a correr na esteira, você corre ali meia horinha, corre uns 5 quilômetros, não tá querendo gastar ainda 600 reais no tênis de corrida, essa é uma ótima opção. Meu próximo tênis é o Nike Air Max Lite, que ele tem uma silhueta muito parecida com o Air Max 90. Esse daqui é o Air Max 90, que tem essa bolha de ar aqui, ele tem uma bolha de ar aqui na região perto do calcanhar, no drop aqui do tênis. Ele simula esse modelo daí, e a Nike é muito boa em fazer isso, ela faz alguns modelos de linha, modelos de linhas mais populares, mais famosos, mais silhuetas mais clássicas, e ela vai lançando versões mais baratas e acessíveis parecidas. Ó, eu fiz uma lista aqui de três calçados que lembram alguns outros da linha Air Max. Tem o Air Max Command, que também tem uma silhueta muito bacana, e o Air Max Fusion. São três modelos aí que tem essa pegada do Air Max, tem a bolha de ar no calçado, então se você sempre quis ter um Air Max com bolha de ar, essas são boas opções pra você, e elas têm essa silhueta que lembra aí alguns modelos mais clássicos da Nike. Por falar nisso, eu quero falar do Nike MD Runner Suede 2, que ele me lembra aí, de uma certa maneira, o Nike Cortez, que ele tinha prometido que ia ser o meu próximo Nike, mas eu não consegui comprar porque eu não achei ele em lugar nenhum. Mano, acabou a desgraça do Nike Cortez, eu sou apaixonado por aquele tênis, não tem, não tem. Ah, que aiva. Ele tem uma pegada que eu acho muito bacana em tênis, que é essa silhueta aí de tênis clássico de corrida, Classic Running. Ele é um tênis mais arrumadinho, com uma pegada mais esportiva, mas ela continua funcionando em uma série de visuais diferentes, visuais mais casuais, eu acho que é muito importante você ter esse tênis mais casual, mais de rolê aí, que seja um pouquinho mais versátil, que dê pra usar com uma bermuda, e também dê pra usar com uma calça. Nike Night Gaze tem essa mesma vibe também, desse tênis de corrida clássico, mais casual, casualzinho, casualzinho, palavra difícil de falar, hein? Mas que eu acho que combina bastante com diversos looks, e acho que são boas opções pra você apostar. Aproveitando que você tá assistindo esse vídeo daqui, a gente fez um vídeo falando com tênis parecidos com o Air Jordan, só que mais baratos que o Air Jordan, e muito mais acessíveis que eles. Então se você acha o Air Jordan um tênis maneiro, acha um Air Jordan um tênis muito legal pra ter no seu guarda-roupa, clica no card aqui em cima, que com certeza você vai gostar desse vídeo daí. O próximo tênis que eu quero falar aqui é o Nike Court Royale, AC SLP, que é um formato slip-on do Court Royale. Pra quem não manja o que é um slip-on, o slip-on é aquele tênis onde você não tem cadarço, você só bota o seu pé dentro e vai embora. Eu acho esse tipo de calçado muito, mas muito gostoso, muito refrescante, pra você usar às vezes com uma meia palmilha, aquela meia que fica presa só na pontinha do calcanhar, saca? Ou pra você às vezes até usar sem meia, se você tomar cuidado com o seu chulé também. Mas são opções muito boas pro verão, são opções muito boas pra você que mora numa cidade quente, pra você que mora numa cidade litorânea, e às vezes você não consegue ficar de chinelo o dia inteiro, às vezes vai pra um rolê que precisa estar levemente mais arrumado. Esse é um caçado que eu acho muito massa, uma marca que ficou muito famosa pelos slip-ons dela, foi a Vans, a Vans tem bastante calçado de slip-on, a Agidas também tem um modelo superstar de slip-on, que é muito popular também entre as minas, e acho que esse daí é uma versão masculina, muito, muito maneira também, acho esse tênis muito bonitinho, muito charmoso, eu tenho um tênis slip-on também, e pra mim, cara, no dia quente é a melhor opção possível. Você acaba podendo sair de Berma, acaba saindo com um tênis mais refrescante, você acaba tendo o melhor de dois mundos, mas claro, tomando muito cuidado com o seu chulé, caso você for usar esse tênis aí sem meia, tá bom? Ó, um outro vídeo que a gente fez muito legal, eu fiz uma seleção com os tênis mais versáteis que você pode ter no seu guarda-roupa, tênis que combinam com praticamente todas as situações de rolê na praia até festa de casamento, então se você quer estar procurando um tênis aí que vai servir pra todos os dias da sua vida, clica no card aqui em cima que com certeza você vai gostar. Meu próximo tênis é o Nike Court Vision, que pra mim, ele é uma versão mais acessível do Nike Air Force One. Se você quiser assistir um vídeo que a gente fez falando só sobre os prós e os contras do Nike Air Force One, clica no card aqui em cima que com certeza você vai gostar, mas esse tênis aí, ele é um tênis que ele tem a metade do preço do Nike Air Force One e ele tem uma silhueta muito parecida e muito claçuda. É muito legal você ter um tênis que tem essa silhueta mais minimalista, que tem essa silhueta que combine mais com diferentes tipos de visual no seu guarda-roupa, porque você acaba tendo um tênis meio que coringa, assim, é um tênis, tipo, pra qualquer situação. Eu acho que você, se você não tem a sorte ou o privilégio, na verdade, que eu tenho de poder ter vários calçados, eu acho que você precisa ter aí no máximo dois, três. Você precisa ter um tênis pra bater, que é o tênis que você vai andar muito, é o tênis que você pode estragar e não tem problema, é o tênis que ele resiste ao impacto. Você precisa ter um tênis mais arrumadinho, que é um tênis que funciona pra situações onde você quer se vestir um pouquinho melhor, e um tênis aí pra mais casual, mais de boa, mas que ainda seja arrumado também. Eu acho que são três opções, você precisa de ter três tênis no máximo, eu acho que esse é um muito bom pra ser esse tênis mais arrumadinho, que você consegue pôr num visual. Às vezes você botar com uma calça e uma camisa, fica maneiro. Bota com uma bermuda, fica maneiro também. Então eu acho que ele é um tênis bem legal pra você botar no seu guarda-roupa, do mesmo jeito que o Nike Air Force funciona desse jeito. Eu acho que o Air Force é um tênis bom pra bater, se você quiser, mas se você quiser guardar o Air Force pra vestir pra sair à noite, pra ir pra uma balada, ou pra sair pra um jantar mais arrumadinho, com uma camisa social, com uma calça de sarja. Então acho que são boas opções aí pro seu guarda-roupa. Essa foi minha lista de Nikes bons, bonitos e baratos pra você. Lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar mais dois vídeos sobre tênis pra você, um na minha esquerda, um na minha direita. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aqui pra se inscrever e é nóis. Valeu!